Opa! Vocês estão aí, né? Tudo bem, galera? Tô aqui hoje, então, pra fazer mais uma edição do Rockmania Discos. Hoje, falando de um álbum que está, inclusive, aniversariando nesse 7 de abril de 2022. 33 anos! Ele foi lançado em 7 de abril de 1989. 89. Estou falando do Beneath The Remains, Sepultura. Baita álbum aí com Max Cavalera, Igor Cavalera, André Asquicelli e Paulo Júnior. O Beneath The Remains foi produzido pelo Scott Burns, renomado produtor musical, né? Que fez outros trabalhos com Sepultura e outras bandas mais. Death, Obituary, Savantage, várias bandas com a tutela ali do Scott Burns. Um dos grandes nomes aí do metal mundial. Ele foi lançado, então, em 1989, mas foi gravado em 1988, em dezembro. Onde? No Rio de Janeiro. Pois é, ele foi gravado no Rio de Janeiro, Beneath The Remains. E foi mixado, masterizado, nos Estados Unidos, na Califórnia. Já no começo de 89, para ser lançado, então, no 7 de abril daquele ano. A capa do disco é mais uma obra aí do Michael Whelan. Mais uma porque ele viria a trabalhar novamente com Sepultura no Arise, no Kills AG e no Roots. E em outros discos ao vivo, DVDs, o Michael Whelan assinou várias obras aí do Sepultura, né? É um artista norte-americano. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso CDzinho, olha que legal. Esse meu CD é bem antigo, cara. Um dos primeiros CDs que eu comprei. Isso lá no... por volta de... É, quando começaram a vender CDs ali. Eu nunca me esqueço. O primeiro foi o Kills AG. Eu indo comprar de bike na loja e voltando para casa, escutei 500 mil vezes o Kills AG. E um dos próximos que eu comprei, um dos seguintes, foi o Beneath The Remains. Então, foi lá por 93, 94, por aí, mais ou menos, que eu comprei esse disco. Ele está bem... já com aqueles... tipo uns fungos, né? Que dá no CD. Não sei se no de vocês dá também. Parece um... Um bicho geográfico, né? Olha ali, ó. Caminhou ali tudo, né? Mas essa é a minha pecinha original aqui do Beneath The Remains, arte em... O fundo em preto e a logo metalizada, a sepultura, Beneath The Remains. Muito legal, né? Rod Runner Records. Esse foi o primeiro disco do Sepultura com a poderosíssima gravadora norte-americana Rod Runner Records. Antes do Beneath The Remains, em 1987, a banda tinha lançado o Schizofrênia. E ele ainda saía pela gravadora Cogumelo, de Belo Horizonte, né? Icônica gravadora, a Cogumelo de Minas Gerais. Mas com o Beneath The Remains, o Sepultura, então, podemos dizer que despontou internacionalmente. Aí, é claro, tendo por base a poderosa Rod Runner Records. E produzindo o álbum, ninguém menos que Scott Burns, que tinha trabalhos já com outras bandas, Obituary, Savantage, Death, várias bandas do heavy, thrash metal mundial, death metal, o Scott Burns, produtor de mão cheia, né? E viria a trabalhar em outros discos do Sepultura também. A capa, então, ficou a cargo do Michael Whelan. É um artista norte-americano. Ele depois faria a capa do Arise, do KZG, do Roots. O cara manda bem pra caramba, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse meu encarte não tem muitos detalhes, né? Ele é bem simplão. Essa foto aqui, mal dá pra ver os caras, né? Estão na penumbra aí. Parece que estão num costão do mar. O Sepultura, nesse disco, contou mais uma vez com a participação do tecladista do Skunk. Ele tocou no Beneath the Remains, nas partes que tem teclado. Ele já havia participado na esquizofrênia. E depois, ele viria a trabalhar ainda no Arise, em 91, né? O tecladista do Skunk, que é o Henrique Portugal. Muita gente nem sabe disso, né? Ele, o tecladista do Skunk, participou, então, no Beneath the Remains, no Arise e no Esquizofrênia do Sepultura. Interessante, né? Esse detalhe aí, uma união do pop rock com o thrash metal. Galera tudo lá de Minas, né? Se entendem facilmente. Aqui é dentro do CD, tem as letras das músicas. É um encartezinho bem simples, sem nada de fotos e coisa arada. Aqui a ficha técnica dele. Bacana, né? Nessa época, vinha aqui o endereço do fã-clube do Sepultura, né? Grande Toninho, Tony Iron, até hoje aí levando a chama adiante, né? Tony Iron, grande Toninho. Já foi entrevistado pelo Rockmania, já mandou a camisa do fã-clube de presente pra gente. E legal, né? Nessa época aqui, olha que legal. E ali então o endereço, quem quisesse entrar em contato com o fã-clube do Sepultura, Beneath the Remains. Esse rabiscado aqui pelo Max Cavalera em um dos nossos encontros, pôde autografar pra mim esse disco, essa relíquia, né? Falar um pouco das faixas aí do Beneath the Remains. Abre com a faixa título, né? A Beneath the Remains. Depois vem a clássica Inner Self, que foi a primeira música do Sepultura a ganhar um videoclipe oficial. Tem cenas ali de um show deles tocando em São Paulo, né? E também cenas deles andando pelas ruas da cidade, fazendo umas zoeiras lá. Foi o primeiro clipe oficial do Sepultura pra música Inner Self. Depois vem a Stronger Than Hate. Essa música aí tem participações especiais. Tem backing vocals na Stronger Than Hate. Tem a participação do Kelly Schiffer, da banda Atheist. Também do Obituary, o John Tardy. E tivemos duas participações da banda Incubus. É o Scott Latour e o Francis Howard. Toda essa galera aí, essas quatro pessoas, fizeram backing vocals na Stronger Than Hate. Massa, né? Essa curiosidade também desse disco. Depois vem a M.A.S. Hipnose, sonzeira, né? Sarcastic Existence, Slaves of Pain. Lobotomy, Hungry. E termina com Primitive Future. As oito pancadarias do disco Beneath the Remains. É uma sonzeira atrás da outra, né? Então esse registro de 1989, aniversariando hoje 33 anos de vida. Esse belo trabalho do Sepultura, que viria então a começar a despontar mundialmente. Como eu disse no começo, primeiro álbum aí com a Roadrunner Records. Foi com o Beneath the Remains também que o Sepultura fez uma grande turnê internacional, a primeira turnê internacional da banda. O quarteto, então, Max, Igor, Andréas e Paulo, eles abriram os shows da banda alemã Sodom pela Europa. Foi a primeira turnê internacional, então, do Sepultura. O primeiro show do Sepultura partiu do álbum Beneath the Remains. O primeiro show do Sepultura em outro país, curiosidade aí também, foi em Viena, na Áustria. Primeiro show do Sepultura fora do Brasil foi na Áustria. Que interessante, né? Pois é, e depois, então, a banda ganharia o mundo aí, viajaria por todos os continentes, tocando em vários países mundo afora, né? Um dos maiores nomes, com certeza, do metal brasileiro, o Sepultura, que com o Beneath the Remains, começava, então, a ganhar o Planeta Terra. Inclusive, mais uma curiosidade da turnê do Beneath the Remains. Em 1989, na noite de Halloween, 31 de outubro, né? O Dia das Bruxas, nos Estados Unidos, o Sepultura se apresentou em Nova York, abrindo pra ninguém menos que King Diamond. Olha que massa! E uma das bandas que tocavam também era a Sacred Rage. A Sacred Rage era empresariada pela Glória Cavalera. Pois é, foi, então, nesse show que o Sepultura abriu para o King Diamond e Sacred Rage que o Max veio a conhecer a sua futura esposa, a Glória Cavalera. Que legal, né? Se conheceram no Dia das Bruxas, 31 de outubro, quando o Sepultura, então, abriu o show ali do Sacred Rage e King Diamond. A Glória que viria a ser empresária da banda e tudo mais, né? E hoje é muito bem casada com o Max, tem uma bela família, a Tribe, né? Como eles chamam? A tribo dos Cavalera. Aí, hoje com o Soulfly, Cavalera Conspiracy, Go Ahead and Die. O Max, que tem seu nome cravado, com certeza, pra sempre na história do Sepultura. Com o Nail Bomb, Killer Be Cute. Os Filhos da Glória tem o Insight com o Rich Cavalera. O Zion e o Igor, o Igor Filho, né? Tiveram a Lowry Kong. Agora o Zion é baterista do Soulfly. O Igor toca com o pai dele, guitarra, baixo e vocal na Go Ahead and Die. E essa é a Salada Cavalera, né? A família totalmente metal, totalmente musical, com várias bandas, projetos, sempre ali fazendo a maior sonzeira pra galera que curte a boa música, né? Inclusive, agora nos Estados Unidos, o Max e o Igor Cavalera vão dar continuidade, né? A pandemia travou com tudo aí. O Max e o Igor vão estar fazendo a turnê, relembrando Beneath The Remains e Arise. É uma baita tour. Eu tive a oportunidade de ir, quando eles tocaram aqui no Brasil, em Curitiba, conferir o showzasse, então, dos irmãos Max e Igor Cavalera tocando Beneath The Remains e Arise. É um show épico, vale a pena. Então, os norte-americanos vão poder conferir. Eles vão passar por várias cidades agora, então, nos próximos dias. É isso, então, galera. Hoje, falando do aniversariante desse 7 de abril de 2022, 33 anos de Beneath The Remains, sepultura. Valeu, grande abraço a todos, sigam sempre o Rockmania, Facebook, Instagram, canal no YouTube e acompanhem o programa na Rádio Univale, todos os domingos, das 8 às 10 da noite e reprise nas quintas-feiras, das 10 à meia-noite. Beleza, então, aqui nosso lema é Rock na Veia, paz no coração. Fui! Vamos curtir muito Sepultura hoje e Beneath The Remains. Yeah!